Acho que tudo é uma barreira, tudo é um obstáculo, né mano? Acho que a gente tem que estar inteiramente ligado no que acontece com nós Que nós somos seres sociais, mas Em compensação nós temos que ter uma conversa interior com nós mesmos E saber que a gente tem que estar interligado com o que a gente pensa, com o que a gente sente E que independente do caminho, nós não estamos sozinhos de fato Afro Gang é tipo pé no pescoço De ponta a ponta, preto, verde, vários homens bomba Essas ruas que choram sangue, playboy de condomínio ainda nem sabe o que é gangue Por onde eu passo, mano, eu vejo esses cara de monte Quem tenta ser e quem é afro gangue Desculpa se eu tô sendo arrogante, é que eu ouvi seus rap, mano, eles são frustrantes Duck para o beat um instante, só pra ressaltar que nós somos gigantes Não preciso dos seus likes, tio, gratidão pra quem apoia, não pra quem ouviu Depois dessa pedra eu não quero ouvir nenhum pio, duvido vocês dizer que não curtiu, viu É que eu não abandono minha raiz, foi que eu quis, não julgo a minha trajetória, foi que eu fiz Só pensei em fazer essa, mano, então eu escrevi, entendi Duvido vocês dizer que eu me vendi Por aí não me vejo sozinho, vários pretos trazendo perigo Nosso jeito já acho bandido, cara fechada de muitos amigos Por aí não me vejo sozinho, só vários pretos trazendo perigo Nosso jeito já acho bandido, cara fechada de muitos amigos Dessa vibes maluco com a média, que acho que essa porra tudo é festa Meu tiro foi certeiro bem na testa, eu tô cansado desses boys falando merda Então não vem com essas ideia corta, tô com meus mano traçando uma linha reta Do que adianta vocês conquistarem o topo, se não tem base, não tem linha concreta Eu sou o preto anormal, que vive no estúdio, na crise existencial Rodeado de mente marginal, eu sou o tal do antissocial Ainda sou incorrigível, ainda sou incompreensível Às vezes sou um pouco desprezível, na minha mão parceiro cês tão fodido Por aí não me vejo sozinho, vários pretos trazendo perigo Nosso jeito já acho bandido, cara fechada de muitos amigos Por aí não me vejo sozinho, só vários pretos trazendo perigo Nosso jeito já acho bandido, cara fechada de muitos amigos Botei fogo no parquinho, matei todos os palhacinhos Acabou teu circo desse Thug Life, sigo rindo E os bandit net no meu rolê tão sumido Quem acha que pode, meu meus pés tá caindo Eles falaram que são gang Mas são primeiro a correr depois do bang E pros faladores, essa é the end Cobrando quem me deve, é poucas no rap game São apenas roupinha bonito, novinha no clipe Gangueiragem não é droga e putaria pros cliques Somos o que somos, não mentimos pra parecer chico Somos referência nas esquinas, não nas área vive Palavra não faz curva, primeiro de abril pra vocês continua No ponto não durma, porque a guerra não vai acabar Até que o último de vocês suma Por aí não me vejo sozinho, vários pretos trazendo perigo Nosso jeito já acho bandido, cara fechada de um futeu amigo Por aí não me vejo sozinho, são vários pretos trazendo perigo Nosso jeito já acho bandido, cara fechada de um futeu amigo Primeiro, aprenda que respeito não se compra Segundo, tá pra nascer alguém pra afrontar Terceiro, isso aqui não é uma diz, ou é? Quarto, que se foda, entenda como quiser Quinto, me disseram que era pra ser um soco na cara Sexto, fechei o cunho, então prepara Sétimo, vou repetir o número seis Oitavo, eu tenho até pena de vocês Eu não, não tô aqui pra agradar ninguém, entendeu? Só me dizem, existe alguém nesse mundo rimando assim que nem eu É muita ideia, então pouca risada Ou poucas ideias pra papagaiada, é só rajada Minha rima é um calibre 9, 9, 9 Minha presença intimida quem não se move Se tu não aguenta essa lírica não te envolve Pra ser meu braço direito, a regra é simples, corre De ponta a ponta, preto, verde, vários homens pomba Pomba, pra trilha se usa Lobo, meu time tá preparado, meu gang é pé no pescoço De ponta a ponta, preto, verde, vários homens pomba De ponta, preto, verde, vários homens pomba E aí Obrigado.